Se você está se perguntando por que eu estou assistindo esse vídeo, eu sei. Deve ser provavelmente porque você ainda está com dúvida se o curso Infinite Canva é para você, se o curso Infinite Canva vai te ajudar a mexer com o Canva, se o curso Infinite Canva vai te auxiliar aí nos seus resultados. Então, eu quero trazer aqui alguns depoimentos, alguns feedbacks dos meus alunos para você ver que o Infinite Canva é para você. Obrigada, sinto que melhorou bastante. E assistindo a aula, acho que estou pecando no excesso de elementos e textos. O curso e sua maneira de ensinar ajuda muito a corrigir esses atalhos. Tenho certeza que o curso vai crescer muito. Irá formar não só designs, mas também social media. Que legal, estou assistindo e aplicando. Na aula, definindo as cores na paleta, muitas dicas interessantes. Parabéns, estou amando. Seu curso é incrível e eu estou encantada. Não vejo a hora de chegar no módulo de identidade visual. É excelente cada aula, venho aprendendo muito. Olha que já fiz anos atrás alguns cursos de Canva, mas nenhum que chegasse nessa qualidade que vocês ensinam. E por que eu estou te mostrando esses depoimentos? Para te mostrar que lá no curso ele é super prático, tem a parte teórica também, mas ele é muito prático. Você vai otimizar o seu tempo, lá eu disponibilizo diversos templates. Vou te mostrar o passo a passo, vou te guiar nessa jornada de designer gráfico. E nesse curso eu disponibilizo tudo o que eu aprendi mesmo. Então, aproveita, são mais de 70 aulas. Tem diversos templates que vão otimizar e agilizar a sua vida. Tanto como o briefing, eu te guio lá com templates de logotipo, de carrocéis, de postos estáticos e muito mais. Então, clica aqui para saber mais e garanta a sua vaga.